Três pessoas morreram em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite desta segunda-feira na RS-135 em Erechim. De acordo com as informações preliminares divulgadas pelo 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h50 no quilômetro 68 da rodovia, altura do trevo de acesso a capoeirê e envolveu um caminhão novo, sem placas, e um automóvel modelo Fiat Uno, com placas de nonoai. Ainda segundo informações do 1º BR-BM, pelos vestígios, o caminhão seguia no sentido Erechim Getúlio Vargas e teria invadido a pista contrária, vindo a colidir no Fiat. Todas as pessoas que estavam no carro faleceram. A condutora morreu no local. Uma idosa e uma criança foram socorridas em estado gravíssimo. Elas foram levadas para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, mas não resistiram aos ferimentos. O condutor do caminhão também foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o seu estado de saúde. As vítimas ainda não tiveram os nomes ou idades confirmadas. Um cãozinho e um filhote que estavam no carro também faleceram. Um segundo filhote foi resgatado com vida.